Música Uma crescente preocupação com a conservação do território fez com que os Caduel, seus guardiões, se mobilizassem a fim de reduzir problemas causados por secas extremas e incêndios florestais cada dia mais presentes. O período de seca vem ocorrendo gravemente dentro da nossa comunidade até o nosso poço artesiano. Ele vem sofrendo as consequências porque o nível dele vem baixando e a gente precisa socorrer com o córrego do rio Aquidabã que também vem sofrendo as suas consequências que eu acredito que seja pelo desmatamento na cabeceira da mina que fica fora da reserva, mas o rio passa dentro da reserva. O período mais crítico onde falta muita água é a gente ter que juntar água em baldes, em panelas, o que a gente tiver, a gente junta essas águas para o nosso consumo. Tem momentos que ela chega a 10 horas, 8 horas, então a gente fica juntando água para que no próximo dia a gente possa utilizar essas águas. Pensando no futuro do seu território, lideranças e comunidades se organizaram para elaborar um documento de gestão territorial facilitado pela Wetlands International Imupan, o Plano de Vida do Território Indígena Caduel. Esse plano é um instrumento de regulação da relação do povo caduel com o Estado brasileiro, uma vez que apresenta um conjunto de ações e requisitos que devem ser seguidos para a realização de atividades dentro do território planificado, podendo unificar forças com relação às políticas públicas para atender às demandas desse povo. Com algumas questões ambientais identificadas e apontadas no plano de vida, a comunidade conseguiu criar estratégias de ação que culminaram no fortalecimento da Associação dos Brigadistas Indígenas da Nação Caduel, a ABINC. A gente criou a associação com o intuito de melhorar a base dos brigadistas aqui na aldeia Alvo de Baus, buscar recurso para a criação do viveiro aqui da nossa comunidade, que a gente tem a preocupação de recuperar a nascente que abastece a aldeia Alvo de Baus. Já ao longo dos anos ela vem sendo degradada. E esse ano a gente está com esse projeto de produção de mudas do viveiro para a recuperação da nascente e também de algumas áreas degradadas. Dessa parceria, iniciaram trabalhos voltados para a melhoria da qualidade ambiental da terra indígena Caduel. A ABINC vem fazendo esses trabalhos de recuperação de nascente, trabalhando também com o viveiro. Esse é o trabalho que ela vem desenvolvendo dentro da comunidade indígena Caduel. Aqui nós somos seis aldeias, então a gente pensa em expandir para todas as aldeias, para eles conhecerem. A aldeia São João já conhece, a aldeia Campina já conhece o nosso trabalho, só que a gente pensa em trabalhar com essa comunidade também, com esses brigadistas também que são moradores. Temos brigadistas da Campina e do São João, da Tomazes também temos brigadistas do Pré-Fogo. Então a gente pensa em trabalhar com esses brigadistas e com as comunidades ali também. Oscar de Uel tem contado com apoio para fortalecer suas capacidades de monitoramento e vigilância territorial e uso de tecnologias para localizar e mapear as áreas degradadas. Um viveiro foi criado para a produção de mudas nativas, voltado para o reflorestamento, tendo como base um plano de recuperação de áreas degradadas. O viveiro de mudas Nialeg, que significa mato na língua caduel, está sendo ampliado, o que torna possível uma maior produção e tem metas de incluir espécies de risco de grande importância biocultural, como o pau santo, cuja extração de sua resina é utilizada pelas mulheres ceramistas caduel para a pintura das cerâmicas. Porque aqui na aldeia ela não nasce. A gente já tentou o máximo, trazer algumas mudas, mas não nasce. Se tiver alguma outra oportunidade de a gente achar um lugar, é que nem no barro. No barro preto, eu acho que lá já é Pantanal e é mais fácil para a gente ir. Se tiver algum, dá para fazer um viveiro de mudas lá, um projeto para a gente coletar, mais próximo a futuramente. Esse é um projeto que tem fortalecido a gestão ambiental e territorial da terra indígena caduel e visa alcançar novas áreas que necessitam de recuperação. da terra indígena caduel